A insônia me fez companhia a noite toda Apagaria, apagaria Choro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Choro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Saudade amiga, trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora Fez 15 graus, ontem tava frio lá fora Você não me procurou e eu não fui te procurar A insônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia Que na balada a saudade não paga portaria Ilusão a sua achar que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Choro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Choro na escadaria Choro na escadaria da boate Choro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Choro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Saudade amiga, trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora Agora pode ir embora Obrigado.